Olá, você que é seguidor do atual site de maior credibilidade do Amazonas. A nossa equipe está aqui na Torquato Tapajós, quase em frente à entrada da estrada do aeroporto. E aqui nós encontramos agentes de endemias do estado do Amazonas que fazem uma paralisação. Entre outras reivindicações, eles querem principalmente a implantação do piso nacional. Nós vemos aqui atrás de mim muitas faixas e cartazes deles aqui. E nós agora vamos convidar a presidente do sindicato que reúne essa categoria de agentes em controle e combate as endemias do estado do Amazonas que está aqui conosco, por gentileza. Presidente, fique bem aqui, Clélia Corrêa Soares. Presidente, hoje a gente vê dezenas de trabalhadores se manifestando. Além dessa situação do piso salarial, o que mais que vocês querem? Bom dia, queridos telespectadores, população amazonense. Bom dia, e nós estamos aqui para reivindicar, além do nosso piso nacional, que já está regulamentado, regularizado em todo o Brasil, desde janeiro de 2015, aqui no estado do Amazonas, que é um estado endêmico, trabalhando na linha de frente, combatendo sarampos, zika, chicugunha. O que é que nós temos? Nós não temos o nosso piso nacional. Recebemos apenas o valor de R$ 705,00. A outra reivindicação gravíssima é a questão do auxílio transporte. Nós não recebemos auxílio transporte, que desde janeiro de 2008, quando houve o nosso edital de convocação, foi dito que nós receberíamos. E nós tomamos posse, desde janeiro de 2010, e estamos há oito anos trabalhando, tirando do nosso próprio bolso o dinheiro para ir visitar, para ir nas casas, porque não nos dá o governador, nem as prefeituras, o auxílio transporte. A outra reivindicação também é o adicional de insalubridade. Nós trabalhamos com inseticidas de alta periculosidade, como o Malachon. Tivemos, ao longo de três anos, 15 mortes, 10 delas diretamente relacionadas ao uso desse inseticida. Morrendo de câncer, isso é lamentável, é desumano, é um descaso total. Por quê? Porque, além de não recebermos o adicional de insalubridade, nós não recebemos o equipamento de proteção individual. Nós não temos em 35 estados, municípios do estado do Amazonas. Presidente, o piso nacional da categoria é de R$ 1.014. Como é que está aqui no estado do Amazonas, que ainda não foi implantado? Aqui está em apenas R$ 705,18. Isso é uma vergonha. Isso é um crime que estão fazendo conosco. Qual é o pai de família, agente trabalhador de endemias, que tem condições de sobreviver dessa forma? Bem, vocês estimam em quanto o número de trabalhadores como agentes de endemias? Nós temos cerca de R$ 1.440 em todo o estado do Amazonas. Obrigado pela participação da senhora. Essa manifestação pretende interromper o trânsito? Com certeza. Agora nós estamos numa manifestação onde nós vamos pedir a todos aqueles que vão passar aqui na Torquadro que compreendam. É por luta, é por valorização profissional, é por respeito. Aqueles que estão salvando realmente, tendo amor à causa pública. Muito obrigada. Obrigado pela participação da senhora. A gente vai continuar vendo aí os agentes de trânsito. Nós lembramos que há os policiais militares por aqui, eles pretendem nesse momento interditar a Torquadro Tapajós. Então o que nós vamos fazer? Exatamente isso. Nós vamos acompanhar esse momento em que os agentes de trânsito, agentes de endemias, perdão, e aqui não há nenhum agente de trânsito, pretendem bloquear a Torquadro Tapajós por alguns momentos. Já já nós vamos conversar com a polícia militar, que está aqui também. A Torquadro Tapajós é uma via muito intensa, principalmente nesta manhã. E aí a gente já começa a ver... A gente já começa a ver o trânsito sendo paralisado. Você acompanha tudo ao vivo aqui no atual. São veículos pesados, ônibus, carros de passeio. E aí você vê a manifestação desses trabalhadores de endemia. Pessoal, vamos só liberar uma faixa. A polícia militar está solicitando que não libere uma faixa só. Mais cinco, cinco minutos. Três minutos, a gente libera. Polícia militar, por favor, coopera com a gente. Três, três minutos, a gente libera a faixa. Tá bom? A gente é pacífico com a nossa manifestação. Tá bom? Nós estamos lutando aqui pelos nossos direitos, pelos direitos dos agentes de endemias. E essas reivindicações que nós temos, elas são antigas, não são novas. A gente está reivindicando o direito... Reivindicando o direito que é devido a nós. O governo do estado, há muito tempo, deve em sua categoria. Há muito tempo. Não é de agora. Há mais de 20 anos, essa categoria vem lutando, vem brigando para que os nossos direitos sejam respeitados. E o governo do estado está desrespeitando a nossa categoria. A nossa bandeira já está nesse programa há mais de oito anos, gente. Pouco se foi ganho nessa categoria. Pouco. Porque esse governo, os governos que entram, não dão valor a essa categoria. Nossa categoria é uma categoria que luta, que está no sol, todos os dias. Ajudando essa população do Amazonas, do Manaus. Nós oferecemos respeito. Respeito pelo governo do estado. E olha para essa categoria. Essa organização já foi dita. Já foi abusada. Nós tínhamos que fazer essa organização. Eu tenho que fazer essa organização. Eu tenho que fazer o pescoço. Há muito tempo, nós vamos ver o que ele está dando. A nossa pauta, o nosso diretor, e o nosso diretor. Eu conversei com o capitão Igor Reis, ele informou que ele não está autorizado a falar, mas ele informou que a polícia militar acompanha essa manifestação, mas não vai permitir o bloqueamento total da pista, que eles já conversaram com os manifestantes e que os manifestantes precisam deixar pelo menos uma pista livre. Essa pista aqui tem três faixas, uma delas está agora livre depois da intervenção da polícia para garantir o direito de ir e vir das pessoas. Se você quiser ter algum benefício, precisa conversar com eles. E só dessa forma, desse jeito, dessa maneira, a gente consegue chamar a atenção. Não sei se eles vão olhar, mas a gente está brincando. É que vão chamar a atenção deles, chamar a atenção das autoridades, chamar a atenção do governador, porque olha para essa categoria. Que possa olhar nossas indicações, que são várias indicações, não só é uma, são várias, são dez, eu tenho dez pautas aqui na minha irmã, são dez indicações que há muito tempo o governo do estado vem ropelando, vem adiando, nem sequer o benefício. Deu simplesmente um aumento. Depois de quatro anos, quatro anos, sem dar aumento para essa categoria. Imaginem, senhores, quatro anos. Aí você pode dizer, ah, mas toda a saúde foi quatro anos. Nós agora vamos aproveitar que estamos aqui na Torquato Tapajós e passar para você os principais destaques desta manhã ensolarada de segunda-feira. É uma manhã muito intensa, sol muito intenso. E agora você acompanha conosco esses destaques nesta manhã. Aqui no atual você confere que a Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Amazonas pediu ao Ministério Público do Estado para investigar o sucateamento dos conselhos tutelares em Manaus. Outro destaque é que um líder de facção criminosa e mais seis suspeitos de chacina ocorrido na Compensa, essa chacina acabou ocorrendo, na Compensa, na zona oeste da capital, foram presos em operação das polícias civil e militar. Acompanhe no atual as fotos dos presos. O acervo histórico e científico do Museu Nacional do Rio de Janeiro foi totalmente destruído no início da noite de ontem, no início da noite de ontem, por um incêndio. Mais de 200 anos de história consumidos pelo fogo. E aí você tem um misto de incompetência dos governos nos três níveis e também agora que é o ano de eleição, muitos candidatos de lá principalmente vão aparecer para dizer soluções depois da casa já ter sido arrombada. Na política, o PT insiste na candidatura do ex-presidente Lula, que está preso e inelegível em nova estratégia eleitoral para impulsionar Fernando Haddad como substituto à disputa à presidência. Aqui no Amazonas, a senadora Vanessa Graziottin apoia a candidatura de Haddad e critica a decisão da justiça de tornar Lula inelegível. Outro destaque do atual é que na briga interna do PDT, o deputado federal Issa Abraão afirma que não pedirá votos para o governador amazonino Mendes que tenta a reeleição nessa campanha eleitoral. Você vai conferir também os resultados dos Jogos do Brasileirão nesse fim de semana. Flamengo e Vasco perderam na rodada. O São Paulo empatou, mas manteve a liderança do Brasileirão. Esses outros fatos você acompanha aqui no atual, o site de maior credibilidade do Amazonas. Aí no seu vídeo, você acompanha também informações em relação ao número do WhatsApp do atual que está aí no seu vídeo. É através desse número que você recebe as principais notícias do site de maior credibilidade do Amazonas. E para se inscrever é muito rápido e fácil. Você salva esse número na sua lista de contatos e manda uma mensagem para o nosso WhatsApp. A nossa equipe vai responder a sua mensagem e você será incluído na nossa lista para receber diariamente os principais destaques, as principais informações do site de maior credibilidade do Amazonas. A qualquer momento a gente vai voltar com outras informações aqui no atual o site de maior credibilidade do Amazonas. e você vai voltar a gasolina no carro? Você precisa! Muitos têm carro, mas tem que botar gasolina no carro e você vai tirar de onde? Do salário!